Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, viu gente? Comigo está tudo bem. Gravando mais um vídeo para o canal e hoje vou trazer para vocês, gente, um vídeo para vocês aí que compram os alimentos para durar 30 dias ou até mais, viu gente? Vou estar mostrando para vocês aqui uma maneira de vocês guardar, né? Seus alimentos, alface, seu coentro, seus pimentões, pode ser cenoura, batatas, tomate, qualquer coisa que vocês queiram guardar para durar muito tempo, viu gente? Tem gente que compra o alface, o coentro e de repente eles pudessem, né? Nessa colinha prática, mexem nas vazias das tapué e essa maneira de vocês guardar aqui, eu vou mostrar para vocês vou estar aqui usando garrafa pet, viu gente? As garrafas pet hoje virou campeã, viu? Para a gente estar podendo guardar os nossos alimentos, né? Aqui eu já tenho o costume de guardar feijão, né? Os feijão seco, andu, né? Até mesmo os feijão maduros, né? Os feijão verde, a gente pode estar colocando nessas garrafas e aí a gente está colocando na geladeira e dura um monte de tempo. Você vai pegar, está tudo verdinho, tudo como se você tivesse comprado naquela hora. Então, deixa de conversa e vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Então, venha comigo. Vou abaixar só mais um pouco na câmera aqui. Então, gente, olha só. Eu já cortei aqui, ó. Tem alguns cortados, mas tem outros aqui inteiros ainda, ó. E agora aqui você vai cortar as garrafas, né? As garrafas tem que ser tudo igual, mas sim. Não importa a cor. Que nessa daqui, eu peguei essa daqui também, ó. Igualzinha, viu, gente? Aí, porque tem umas que tem os pescoços finos, né? Tem outras que tem outros pescoços mais grossos. Aí vocês pegam da mesma igual. Agora aqui, né? Com a ajuda de uma faca. A minha aqui está ferrujadinha, né? E tem que ter cuidado para não cortar a mão. Aqui eu já fiz um furinho aqui também, ó. Vou mostrar para vocês. Aí, ó. Tá vendo? Já fiz um furinho aqui. Agora aqui você vai cortar, ó. Tudo muito facinho. Não tem nada difícil de fazer. Olha só. E a garrafa pede, gente, ela é boa, né? Que deixa durar muito tempo os alimentos. Conserva, né? Nós aqui, quando a gente colhe feijão nas roças, né? A gente pega, coloca nelas aqui e guarda de um ano para o outro. Pronto, gente, ó. Já cortei. Tudo que você guarda para um funil, para alguma coisa, né? Eu já vou colocar aqui. E aí, é bom estar sequinho, viu? Aqui eu lavei. Tudo bem lavadinho. Está até úmido, molhadinho aqui, ó. Vou pegar aqui. Vou secar bem sequinho por dentro. Pronto, gente. Já sequei, ó. Tudo sequinho. Agora aqui, eu já vou mostrar para vocês. Tá vendo? Você corta uma maior e a outra você corta menor, viu, gente? Da mesma forma com essas aqui também. Uma maior e outra menor um pouquinho. Vai colocar essa faca para cá também. E agora, a gente vai fazer, ó. Vocês não pulam o vídeo, não, viu, gente? Porque se vocês pular o vídeo, aí vocês ficam sem entender como é que faz, né? Aí, a gente vai pegar aqui, ó, guardanapo. Ou pode ser toalha também, viu? Toalha, aquelas toalhinhas que você coloca na sua cozinha, né? Eu não tenho ela, né? Aí, você vai forrar o fundo. Ó. Vai forrar o fundo, ó. Pode colocar dois. Ou até mais, viu, gente? Como o meu aqui está tão pouquinho, né? E vocês sabem que eu moro na roça e não tem como ir no mercado comprar agora. Então, vou colocar só um. Só para vocês verem como é que é, viu? Mas aqui, vocês podem colocar dois aqui e dois aqui, viu? Vou mostrando para vocês. Agora, terminou de colocar, a gente vai vir aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Alface, viu, gente? Alface é um produto, né? Uma folha que mais o pessoal reclama que perde rápido, né? Que elas dando para o descer. E aí, quando tem hora que fica mole. Agora, a gente vamos pegar aqui. Já está lavadinho, né, gente? Já lavei, né? Vamos colocar aqui dentro, ó. Olha só para você ver. Viu, gente? Ó. Coloquei. Esse papel aqui, vocês estão vendo, vai ajudar a puxar toda a umidade, né? Que fica aqui na nossa alface. E aí, vai ficar sequinha, viu, gente? Não vai murchar justamente por isso, viu? Vocês colocam mais papel, viu? Porque aqui o meu está pouquinho. E agora aqui, vou botar o pratinho para lá. A gente vem com a outra parte, ó. Olha só. Agora aqui, a gente, ó. Bora tampar, né? Olha só para vocês verem. Está vendo, gente? Agora aqui, a gente tampa, bem. Bem tampadinho aqui. E agora, a gente pega, ó. E coloca na geladeira, viu? Isso aqui vai durar meses, viu, gente? Vocês podem ter certeza que a gente aqui já é acostumado a guardar, viu? É maravilhoso. E aqui, vamos pegar a outra aqui, né? Olha só. E aqui, eu já tenho o meu coentinho, ó. Você quer que o seu coentinho fique verdinho também, né? Então, ui, não. Colocar o papel primeiro. Vai eu esquecendo o papel, hein, gente? Tem que colocar o papel primeiro. A gente coloca o papel aqui, né? Coloquei. Pode colocar mais papel, viu? Vou colocando um pouquinho aqui, porque o meu ali já está praticamente acabado. E aqui, eu só estou mostrando para vocês, né? Como é que vocês fazem. Está vendo? Quero ver isso aqui murchar, viu, gente? Não murcha, não, viu? E não puder estender, não. E agora, aqui, pegar mais um papel, né? Vamos colocar aqui. Vou colocar mais outro, porque ali sobrou, né? Sobrou aqui. Eu vou estar colocando mais outro aqui. Pronto, gente. Já coloquei. Aí, a gente vem aqui novamente, ó. Bora tampar, né? Pronto, olha. Está vendo, gente? Tampei aqui. Aqui, o coentro está pequeno aqui, porque eu cortei, né? Está vendo? Mais isso aqui, ó. Vocês, pronto, ó. Agora, aqui, a gente pega, ó. Do jeito que está aqui. A gente leva para a geladeira, viu, gente? Tanto faz você colocar deitado lá na geladeira, né? Dentro da gaveta. Você pode colocar na porta. Um pezinho, ó. E agora, aqui, está ótimo. Muito ótimo de guardar seu temperinho verde. Então, o tempero verde não vai perder mais. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, viu, gente? Se vocês gostaram, vocês podem deixar um comentário, né? Escrever no canal. Compartilhar com o pessoal de vocês. Para que não corra o risco de estar perdendo os alimentos, né? Porque aqui eu tenho certeza que vai durar um tempão. Vocês vão ficar felizes da vida, né? Pode colocar, coloca mais papel dentro, viu, gente? Coloca tudo aqui, fecha. Coloca na geladeira. E aí, toda vez que você for usar, você tira as folhas que você for usar. E você deixa aí dentro. Depois que terminar, você lava a vasilha, né? Coloca outros de novo, de novo. Coloca outros de papel de novo, né? E agora, vocês há tempo guardando. E não é só alface e coentinho, não. Pode ser a salsinha, pode ser bolinha. Pode ser também a cenoura. Fica maravilhoso. Fica verdinha a cenoura, não murcha, viu, gente? As batatas. Fica tudo como se fosse fresquinho da hora. Espero que vocês gostem de coração, viu? E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo a cada um de vocês, meus amores.